Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E antes de eu começar esse vídeo, vocês já devem ter lido aí na legenda né É transformando aqui o Hades em Gaia Ou convertendo, ou refinando, refinamento divino Ou refinação divina Vai lá na minha página, no facebook.com.br E dá um curtir lá na minha página pessoal E também vem aqui no youtube.com.br, Gudu Oficial, digita aqui Dá um enter e clica aqui nesse botãozinho vermelho aqui pra se inscrever Ou pesquisa aí, Gudu Espaço Oficial Ou Gudu Oficial, tudo junto Vai ter esse cara de óculos aqui, você clica em inscrever-se Beleza? Se inscreve no meu canal, independente de onde você esteja vendo esse vídeo Se alguém copiou esse vídeo, se alguém não copiou E finalmente aí, depois de muito tempo jogando Legend Online Finalmente, talvez eu tenha conseguido fazer aí uma Gaia, galera Bom, eu não peguei a Gaia aqui, nem expliquei pra vocês Porque eles vêm com menor poder E tudo que eu já investi Então é melhor aqui transformar a Gaia aqui, o Hades, né Na Gaia O que você vai precisar? Bom, vamos lá Você vai precisar aqui de Lágrima Estrelar Da escuridão Você vai precisar de 10 dela Você vai precisar aqui de Mil Areias Estrelar Que você consegue pegar no caminho do céu E no chifre do caminho do céu Ou também trocando por fragmentos do Yanjar Em eventos que estão tendo dentro do Legend Online Você troca aqui Você junta uma quantidade de fragmentos do Yanjar Eu não sei até quando que vai durar Ou se eles vão aumentar os prêmios com o passar do tempo Ou não Aí você vem aqui e troca E também aqui você pode abrir esse chifre Que é o chifre do paraíso Que pega Lá no negócio Ele pode vir a Estrelar 12 ou 5 Até hoje eles não aumentaram esse prêmio Nem vão aumentar, né Mas mesmo assim eu continuo não recomendando Que vocês joguem Legend Online Porque também o que acontece? Futuramente quando der pra fazer fusão Custa 60k Eu já até tirei uma print aqui Olha o tanto de diamante que custa, cara Exatamente, vocês não estão loucos No Arturne custa tudo isso Agudon, mas é sem vínculo, com vínculo Olha só Além de que você vai precisar de alguns itens aqui Que são bem carinhos de conseguir Mas cara, só 60k de diamante pra fundir os dois Personagem Pra talvez ficar com, sei lá 10k de poder a mais Cara, é muita coisa, cara Sério, é muita coisa Né, mas enfim Aqui a gente tem uma Vênus E esse personagem aqui de cima Eu não sei quem que é ainda Mas você precisa deles No vermelho, né Como você pode ver aqui O rapaz aqui dessa print Ele tem aqui um personagem Laranja Mas enfim, vamos lá Antes de mais nada O que que eu preciso aqui? Ele ainda não tá pronto Porque falta as 10 lágrimas Né, que eu falei pra vocês Que precisa Deixa eu destravar aqui um item Eu preciso destravar esses dois itens aqui Senão ele não vai deixar Certo Deixa eu validar aqui Precisa destravar esse cara aqui E esse cara aqui Esse daqui Fragmento de alma estrelar Eu vou sintetizar Tá Pra poder fazer 10 pedra 10 lágrimas É aqui em acessório 10 lágrimas de escuridão Todo mundo fica perguntando Ah, Gudu Por que que você resolveu Fazer o patch de escuridão? Eu falei Ah, pra matar NPC E pra fazer alguns bosses Como ele tem uma cura alta Então eu preferi ele Ele também tem aquele dano físico Tudo mais Ah, mas você abandonou O patch de choque, etc Eu falei Pois é, galera Eu acabei abandonando Né, por questão de processo De procedimento Né, mas ele tinha um maior dano Até então Mas eu vi que no momento Do jogo aqui É uma questão de momento Eu acabei indo pro Hades Que, ó O dano dele pra Fazer as missões E recuperar Restaurar a vida lá E além dele dar dano físico Também igual o meu arqueiro Eu não, né Mas isso eu já expliquei pra vocês Referente a defesa Não interfere tanto Eu acabei gostando Porque ele tem também É uma sanguinária, né Ele recupera a vida Batendo na pessoa Ele dá o dano Ele recupera a vida Então é como a sanguinária E dá muito mais dano Do que A própria flecha sanguinária Assim pro arqueiro Então Eu acabei gostando E acho que é por isso Que eu virei, né Fui jogar com o Hades Deixa eu trocar aqui também Porque tá faltando A parte das lágrimas Não, a parte da areia estelar Então eu deixei aqui separado Vou trocar aqui dois Vou pegar aqui Vinte e cinco E vinte e cinco Vai dar cinquenta, né Como vocês podem ver aqui embaixo Então vamos lá Fazer o O enenjar aqui Refinação divina Demorou Vai demorar uns três meses Vocês vão precisar Desse fragmento divino Ih, faltou uma, galera E agora? Será que eu tenho sorte? Eu não sei Putz, faltou uma E não vou conseguir fazer hoje Eu não contava com isso Eu pensei que tinha certinho Bom Mas era assim Que eu iria fazer Tá Então Não deu pra fazer Eu vou tentar usar Mais esse chifre aqui E eu precisava pegar Uma areia estelar Mas geralmente Eu tenho pego Só, ó Só essa pedrinha É, não deu Putz, que droga Eu só tenho pego Pedra do De esfera de energia Bom, mas era assim Que ia fazer A A Gaia Infelizmente não deu Acho que eu não consigo Areia estelar Nem aqui no Nem aqui no caminho do céu Porque eu teria que matar O boss aqui Deixa eu mostrar pra vocês Teria que pegar esse prêmio aqui Areia estelar 40 Aqui eu já peguei, né Então, infelizmente Aqui, ó Eu preciso passar Com avaliação grade S E aqui também Eu preciso de 10 areia estelar Será que eu consigo fazer Uma grade S Aqui nesse personagem? Ou tem Ah, tem os personagens aqui também, ó Deixa eu ver De água De vento De choque E tem esse daqui De luz Ah, eu posso tentar Fazer esse cara aqui, ó Ó, eu vou ganhar 10 areia estelar Porra, eu não Eu não Não me atentei a isso, galera Me desculpem Faltou realmente 10 areia estelar ali Peço desculpa Acontece Vamos ver se eu consigo Tirar um S Aqui nesse Nesse daqui Vou fazer uma ou duas vezes Acho que o vídeo Não vai ficar tão grande Assim Nossa, que mancado Desculpa mesmo Eu não Eu não previa Tá vendo? A gente erra, galera Infelizmente Se eu não conseguir Eu vou ter que tirar Os cavalos também Vou ter que tirar Os cavalos Porque eles acabam dando Muito mais dano Que meu Que meu personagem Em si Mas vamos ver O que que acontece aí Tentar bugar Aqui o ataque duplo Olha lá Acho que agora Qualquer raio Que eu dei aqui Se meu Enjah atacar Vamos ver Eu vou ficar com mais Estrelar lá Vamos ver se deu O grade S Não deu Precisa de mais dano Ah, que pena Que pena Eu preciso Causar mais dano Eu preciso causar Quase um cacá de dano E tirar aqui É, faltou dano O dano interessante É que eu tenho que tirar A montaria Deixa eu tirar isso daqui também O runa Que eu ponho essa Deixa eu tirar as tropas Bom pessoal Infelizmente Eu vou ficar devendo Pra vocês Hihihi Tá, mais um testezinho Rápido Eu não Eu não previa Me desculpem Mas eu não previa Que eu ia acabar Ficando sem Areia Estelar Bom, mas Tá ali Como eu já expliquei Pra vocês Eu acho que dá Pra mim Continuar fazendo Por aqui mesmo Não tem problema Não vai me gerar Nenhum tipo de problema Nem nada assim Tá É apenas um Um empecilho Temporário Vamos ver se eu consigo Talvez causar mais dano Aqui com meu próprio Com meu próprio Hades e tal Porque Isso tava fora Do meu Fora do meu Contexto Bom, eu acho que Eu não vou conseguir Causar tanto dano Vou ter que vir Com o patch de choque Olha lá Peguei a Areia Estelar Uhul Consegui Além da Areia Estelar Ó Estelar Estelar Ó, daí ele colocou A montaria ali Já era Hehe Então é assim Também você consegue Né Se faltar aí pra vocês Igual faltou pra mim aqui Você também consegue Fazer a Areia Estelar Assim Uff Que sorte, né Então vamos lá Terminar de fazer A síntese aqui Do A Refinaciones Ter Deixe eu tirar Um Print Aqui E vamos que vamos Salvar aqui Esse Print Salvar não Né Só Deixar meia boca Depois eu vejo Qual que eu vou usar Então vamos lá Vai gastar aqui 5kk de dinheiro Como vocês sabem Não sei se precisa Tirar os itens Ah, equipamento No Injury Não pode ser refinado Acho que tem que descansar E vai ter que retirar Aqui os Além de fazer Esse daqui Também vai ter que Desbloquear ele Aqui no cadeadinho Tá Vamos ver se agora vai Eu não mostrei Aqui quanto de poder Que ele vai subir Deixa eu mostrar Para vocês aqui Ó Vocês estão vendo ali Que ele está Com 37k de poder Contra 42 Mas ele está Com 47 Por causa dos itens Então esses itens Estão dando Mais ou menos 10k mais de poder Para o meu Para o meu Hades Tá E o poder Que ele vai ficar Quando ele virar Em Gaia Vai subir mais 5k mais ou menos De poder Só de fazer isso daqui Porra cara Demorou né Mas enfim Em 3 meses Aí na Na labuta Esse item aqui Que é o fragmento divino Precisa também Para fazer aqui Ah não A Atena Ela já é transformada Vai ser outros itens Então eu posso Não preciso mais Fazer fragmento divino Vamos ver se eu consigo Agora converter Ah Ele não pode Estar na arena E acho que Tem que desbloquear Ele aqui também É Ele está na arena Dozenha Injar Aqui ó Tem que dar 2 cliques Ajustar a formação E tirar ele daqui ó Ó Sim Tiro lá Beleza Aí vem aqui Para a refinação Libera o cadeadinho Aqui ó Tem que deixar liberado Quando está assim Está liberado Quando está assim É porque está trancado Esses daqui Estão trancado Tá Deixa até Fazer um negócio aqui Deixa eu trancar Esse daqui Não Trancar esse daqui Só clicar aqui no cadeadinho Ele já libera Vamos finalmente Refinar Ó Deseja refinar Aí ele vai fazer O processo seletivo Vai refinar E voilá Tá aí A Gaia Ela é transformada Ela fica no próprio level Né Ó 42k de poder Ela fica Ele é um personagem de força também Ó Você pode ver que Como você sabe Se ele é de força Porque aqui no poder Ele tem 6.740 Contra inteligência de mil Então Ele é de força E na questão de físico Assim ó Eu não Não coloco Ele dá HP Para o teu personagem Também Mas eu não mexo Eu deixo tudo em força Aqui mesmo E vamos lá Vamos lá Força Daí confirma Beleza Ele está com 46 Ó Já pegou Mais Só de eu colocar em força Ele já pegou um poder Aqui de 3k Mais ou menos E daí eu coloco aqui Como prioritário Aí ele sobe lá Configurando no topo Aí perceba Que o poder dele Vai aumentando aqui Eu vou começar A colocar os itens nele Tá vendo Cada item ali Aumenta bastante Ó Quase 60k De poder Aí eu vou E equipe No meu personagem Ó Meu poder lá E agora eu vou Colocar aqui No meu personagem Tcharam Aí depois Vocês calculam aí Quanto que deu Eu posso dar um descansar 337 Sem roleto Pra 427 Quase aí 50k de poder Eu acho Quase 100k de poder Não dá uns 100k né É 37 A 90k de poder Né Isso que é bacana Aí tá aí Ó A evolução Aqui no interfere Continua a mesma coisa Tá Aqui eu já tinha Isso daqui mesmo Tá aí ó 56 59k de poder Contra Antes eu tinha 56 Com os itens E tudo mais Mas é isso galera Se você gostou do vídeo Tá aí Curta o meu canal lá Deixa eu mudar o nome aqui Gudu Oficial Vamos trocar o nomezinho dele Já era Beleza Então é isso galera Obrigado por vocês terem assistido A mais esse vídeo Aqui eu não vou comprar nada Por enquanto Acho que eu compraria só Esse daqui Que é o dano É Né Em todos os adversários Pra colocar pra arena Do Do Yanjar Isso daqui é bem bacana Posso colocar esse daqui Né Esse daqui não aumenta tanto O negócio lá E também Colocaria Colheita da morte Tem outro aqui também Ó Que é o Aleatório Aqui ó Que Diminui ponto de despertamento Do inimigo Mas eu não sei Cara Eu não uso muito Uso mais esse daqui mesmo Enfim galera Acho que é isso É Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe Aqui a fusão Ó Que bizarro Cara É Eu posso fundir Esses daqui Precisa do núcleo do sol Precisa de chamas do sol É Inter servidor Tipos de materiais Você pode levar Faça a própria Faça a sua própria loja Ué Sei lá Emblema da luz da escuridão Material de ciência De energia De dois tipos Em eventos Ó Ele custa aqui 20 mil diamantes Cara Nossa É muito caro Daí ele se transformaria Aqui no Loki Né Ou Loki Né Ele se transforma Nesse personagem aqui Aí eu precisaria Digamos Fundir ele Com Outros dois Que seria Acho que Esse daqui De fogo Com É O personagem aqui É De De choque Eu acho Aqui não tem nenhum Mais pra fundir É só esses dois Não sei porque Que não fundem Os outros dois Aqui ó Mas por enquanto Só tá habilitado Pra fundir esse cara aqui Então o que que acontece Ele vai ser um personagem Aqui pelo que eu tô vendo De força Porque ele tem mais força Do que a inteligência Pelo que Pelo que dá pra entender aqui É Mas Acho que Se chegar Se chegar A transformar Aí você precisa Transformar Ele e o outro Pra daí Se transformarem Em Eu tava vendo Alguns vídeos aqui Pra transformar Nesse daqui Que já é outro Diabão Tá vendo Daí você Gasta mais E economiza Gastaria mesmo tanto Porque você precisaria Do Loki E um outro personagem Aqui também Pra tá transformando Naquele outro Que seria A evolução da Gaia E a evolução Da Atena No caso O refinamento divino De ambos Laranja e laranja Então assim que tiver Aqui a Gaia Laranja O que que acontece Eu consigo Transformar em Recate a Gaia E a Atena Em Vênus Daí elas ficam Mais fortes E dá pra fundir Elas também E transformar Num outro personagem Mais forte ainda Se você gostou Curta, compartilha Se inscreve no canal E acho que é isso Pessoal Obrigado por ter assistido O vídeo E até o próximo E fui Desculpa aí Os espirros Hehehe